No início do século XIX, esta região chamava-se Cês Marias do Morro Azul. Aqui nada existia, a não ser muita terra, muito ar, muito verde e muito azul. Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, um dos homens mais notáveis de seu tempo, e sua esposa Gertrudes Galvão de Moura Lacerda, adquirem um conjunto de terras das Cês Marias do Morro Azul e dão ao lugar o nome de Laranja Azeda. Com a morte de ambos, o sítio é herdado pelo filho amador de Lacerda Rodrigues Jordão, que muda o nome das terras para Santa Gertrudes, em homenagem à sua mãe. Em 1852, casa-se com Maria Hipólita do Santo Silva, e anos depois recebe o título de Barão de São João do Rio Claro. Nascia com esta família a fazenda Santa Gertrudes. Inicialmente voltada para o cultivo da cana, na produção do açúcar e água ardente, a fazenda foi pouco a pouco deixando de cultivar este produto e, paralelamente, introduzindo o café, vindo a ser uma das maiores de São Paulo. A baronesa Maria Hipólita, após a morte de seu esposo, casa-se com o Marquês de Três Rios, Joaquim Egídio de Sousa Aranha. Um marco na história. Marquês de Três Rios era presidente da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, e para favorecer o transporte e exportação do café da fazenda, fez com que os trilhos que terminavam em Campinas chegassem até Rio Claro. Era necessária a construção de uma estação ferroviária nas redondezas de suas terras. Porém, em 1893, o destino coloca o futuro da fazenda em jogo com o falecimento do Marquês de Três Rios e o da Marquesa no ano seguinte. Mas Antônia do Santo Silva, irmã de Maria Hipólita, foi quem herdou as terras. A fazenda deu um salto ainda maior em suas produções e tornando-se em breve uma fazenda modelo, reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Pois, o marido de Dona Antônia, Conde Eduardo Prates, ativo homem de negócios, se tornou proprietário da fazenda Santa Gertrudes, num período excepcionalmente favorável à expansão do café, tendo-a dinamizado e aumentando ainda mais a grande produtividade dessas terras. Os que aqui chegavam eram pessoas comuns, carpinteiros, agricultores, pedreiros e ferreiros. Eram imigrantes que vinham a trabalho. E ali, próximo à estação, surgia o povoado da Vila Gramado. E aqui, muitas famílias se formaram, construíram, edificaram e desbravaram. Fabricaram telhas e tijolos nas cerâmicas que surgiram e que no futuro tornaria a cidade conhecida em todo o mundo. Mas não viviam apenas de trabalho. Era na fazenda Santa Gertrudes que se divertiam com bailes, apresentações artísticas e as sessões de cinema. Mas logo, a diversão passaria a fazer parte da vila, pois o cinema da fazenda é doado ao povoado, surgindo o Cine Recreio, e junto a ele, o serviço de alto-falantes, a voz de Santa Gertrudes. Nessa época, não havia televisão, aparelho de som, celular e internet. Mas a chegada do cinema e do alto-falante mudou por completo a cultura deste pequeno lugar, proporcionando informação, música, arte e muitos encontros e acontecimentos memoráveis. A Vila Gramado foi reconhecida em 1916 por decreto estadual como Distrito de Paz de Santa Gertrudes, pertencente à comarca de Rio Claro. E em 1948, torna-se independente, se emancipando da cidade vizinha. Com este grande acontecimento, a cidade começa a crescer a olhos vistos. Criam novas cerâmicas e indústrias, chegam famílias de diversos lugares do país pela oportunidade de trabalho. Criam-se novos espaços públicos, surgem a sociedade dançante, a inesquecível status discodense, o Gela Guela, formam-se muitas bandas e grupos musicais, os shows e grandes nomes que aqui se apresentaram. As noitinhas de paquera onde o futebol acontecia, as notícias, propagandas e músicas que seu rock Arthur apresentava no alto-falante. O grupo teatral São Carlos da Congregação Mariana, os belos desfiles cívicos e carnavalescos, as atividades e competições esportivas, os grandes times de futebol, os grandes acontecimentos como a visita do Craveiro Lopes, presidente de Portugal, e a matéria sobre a política local na famosa revista Cruzeiro. Muitos nomes ficaram marcados na memória e nos livros. Professores, comerciantes, vereadores, prefeitos, moradores e personalidades, que trouxeram progresso e juntos contribuíram para o desenvolvimento de Santa Gertrudes. Hoje, Santa Gertrudes se estende por 97.694 quilômetros quadrados e conta com pouco mais de 27.300 habitantes. Quem aqui mora recebe um apelido carinhoso de Pé Vermelho, devido ao barro e à terra vermelha e fértil, símbolo de nossa cultura. Da cana para o café, do café para as telhas, vasos e tijolos de barro e logo para as cerâmicas e porcelanato. Na busca de novas opções, os moradores descobriram a boa qualidade e a facilidade de obtenção da rica argila existente no subsolo. As primeiras cerâmicas surgiram nas décadas de 20 e 30. Na época, a preparação da argila era feita com tração animal e a produção era basicamente manual. Mais tarde, as unidades passaram a produzir pisos com grande tecnologia. Hoje, Santa Gertrudes é reconhecida como o maior polo cerâmico das Américas. De acordo com a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, Aspacer, são 48 indústrias, responsáveis por 13 mil empregos diretos e 195 mil indiretos. Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Abertura